Apoio cultural autêntico. Oi, o Mais Esportes já está no ar. Quero começar o programa parabenizando os atletas que estão participando dos Jogos Paralímpicos. Eles mostram que é possível vencer, mesmo com os obstáculos da vida. Boa sorte, guerreiros! E no programa de hoje você vai conhecer o jovem que pratica o Kung Fu e foi atrás dos sonhos. O Jodoka de Cianorte que ganhou várias medalhas. E também o futebol bem diferente, que é o futebol americano. Uma modalidade conhecida nos Estados Unidos que agora é queridinha dos brasileiros. E é praticada em humorama. Estou falando do futebol americano. A Thalita Bellini foi conferir uma partida. Roda aí! O time ainda é bem recente. Tudo está sendo estruturado. São três meses que mais de 11 jogadores se encontram duas vezes por semana no estádio Lúcio Pipino. O objetivo é o mesmo. A paixão pelo futebol americano. Eu montei o time tem uns três, quatro meses no máximo. Veio da ideia quando eu morava no Mato Grosso, jogava futebol americano lá. Sou daqui de Moarama, eu morei quatro anos lá e quando eu retornei para aqui na minha cidade eu quis montar esse time. Sempre tive esse desejo, esse sonho de montar o time aqui e eu acabei realizando agora. Como que está a fase de treinamento aqui de você? O nosso time está bem estruturado até pelo tempo que tem. Eu estou feliz com o que eu tenho aqui. A gente está em uma baixa de 25 atletas mais ou menos que já estão bem interessados a conhecer o esporte, a começar a treinar. E eu estou com esse pessoal aqui e eu acredito que um ano no máximo a gente já está disputando algum campeonato. Mesmo que seja pequeno, mas eu acho que já dá para disputar. E você já participou de campeonatos? Eu, desse tempo que eu morei no Mato Grosso, eu disputei três campeonatos. Um nacional e dois estaduais. No primeiro ano que eu disputei o nacional lá com o Sinop Coyotes, que era o nome do time, no ano de 2014 a gente ficou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Nós fomos jogar as semifinais lá em Santa Catarina. E os outros dois estaduais que eu joguei, nós fomos vice-campeões. Perdemos para o Cuiabá e o Arsenal os dois anos. Mas era um time bem que está em ascensão agora, o Sinop Coyotes tem tudo para ganhar o campeonato. E esse espaço aqui é um espaço ideal para vocês treinar? Sim, com certeza. É um espaço bem amplo. O campo de futebol americano é o mesmo tamanho de campo de futebol sóccer normal, né? Sóccer que a gente fala aqui no Brasil. E dá para treinar tranquilamente. Esse aqui é um espaço bem amplo. Dá para a gente brincar bastante. O futebol americano é um esporte único e bem democrático. Para marcar pontos no jogo, se tenta ganhar território. Momento de ataque e defesa. Quando dois times entram em campo, começa a batalha para ganhar cada centímetro do território adversário. E cada time precisa defender o campo atrás dele e invadir o outro à sua frente. Basicamente, cada um quer ganhar o território suficiente para que possa marcar o touchdown. O futebol americano é um esporte muito democrático. Qualquer um pode jogar, independente da faixa etária de peso, idade, etc. E é um jogo de grande ganho de território. Quem avançar mais no território adversário, marca o touchdown e ganha o ponto. Quem marcar mais o touchdown, ganha o jogo. E já tem jogadores se destacando na opinião do técnico. Thiago Augusto é um atleta essencial para a defesa do time. Já conhecia essa modalidade? Já tinha praticado? Conhecia através de jogos da NFL, só que nunca tinha o contato direto com o jogo, propriamente dito. O que você resolveu praticar aí no esporte? Para conhecer mais sobre as estratégias e também a preparação física é muito intensa. É bem interessante também. Você fica aí na parte da defesa. Ela é mais complicada? Sim, tem que aguentar algumas buchas de vez em quando. É bem forçado mesmo. E eles esperam agora participar de alguns campeonatos e ter o incentivo para continuarem com o esporte. Vamos tentar recrutar mais jogadores para completar o nosso time. E aí por diante tentar a Copa Fronteira, o próprio Paranaense, quem sabe aí o brasileiro. O céu é o limite para a gente aqui. Eu sempre tive esse sonho, como eu falei. E agora que eu consegui realizar, não quero parar mais. Quero disputar o campeonato paranaense já. O Paranaense e o Campeonato Paranaense, na minha opinião, é um dos mais fortes que tem no Brasil, se não o mais forte. Porque tem times em Curitiba que são muito bons, são campeões brasileiros já. Eu quero no máximo dois anos de estar disputando o Paranaense já. A qualidade que você mais se identificou? Com certeza. Eu andei de skate muitos anos também. Eu gosto muito de skate ainda, mas o futebol americano é um esporte que eu conheci e me apaixonei. De cara, assim. Eu acho que qualquer um que se conhece futebol americano e começa a praticar, você é para a bola. Eu acho que é um esporte que eu conheci e me apaixonei. E a seguir você vai conhecer o atleta de Kung Fu, que foi atrás dos sonhos. E a seguir você vai conhecer o atleta de Kung Fu, que foi atrás dos sonhos.